Música Mas seu corpado sou Só um mercenário sem Sem ter pra onde ir Ou pra onde voltar Sem objetivos Ou motivos pra sonhar Minha vida sempre foi assim Até o dia em que eu te conheci Griffith se me derroca Me junto ao seu bando Mas é pra que se eu te ganha Tirei um buraco em seu peito Então eu fui derrotado Uma amizade ali se formou Nunca tive pelo que viver Então pelo seu sonho agora eu vou Batalha pra batalha, vitória pra vitória Aos poucos nosso bando foi conquistando a glória Nosso nome conhecido, fizemos história O caminho que eu sigo é pela sua trajetória Notil e mortal, novo fica parado Encontro meus amigos, morrem mas não posso entender Uma profecia, morte me aguarda Pela mão de quem eu jurei proteger Nós juntamos aos dragões pra cruz expandido Roubando do falcão Mas tentaram matar Griffith Pela traição pagaram Não precisa perder Griffiths ordem Será cumprida, é só me ordenar Ponte Júlio segundo herdeiro ao trono Quando eu iria te matar Eu matei só assim O que estou fazendo? Qual é o sentido? O que estou fazendo? 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 Seguimos as ordens de Griffiths O que estou fazendo? 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 Escolha o porquê, me diga porquê você fez isso Busou da casca em minha frente, rematam todos os seus amigos Você não é mais o mesmo, esse aqui nunca mais será Tudo pela porrada do seu sonho, nunca vou te perdoar Todos estão mortos, juntou-me, brincou com todos que lutaram de alma por você Você é realmente o mesmo homem, a qual um dia eu te irei proteger Aqui meu braço, meu olho, minha alma, minha raquinha, aqui eu tô de uma vez Pois eu juro que se eu ficar perdoado, vou matar todos vocês Mais do que o pecado que me consome agora me faz Mais forte, mais cada vez mais só Perdi tanto, me arrombicos, isso não é Deus me segue das dores Se é que eu bezer, tem motivo pra viver Por isso eu sujo minha mão, continuo que lhe irei morrer Até um dia matar o falcão Restante, me arrombicos, isso não é Deus me segue das dores Se é que eu bezer Das dores se é que eu bezer Tchau 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 Tchau